E um homem de 51 anos foi preso, suspeito de estuprar uma menina de 10 anos de idade. A prisão foi ontem à noite no bairro São José, zona norte de Aracatuba. Guilherme Leal ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, como você disse, a menina tem 10 anos, só que ela contou aos policiais que os abusos teriam começado aos 7 anos de idade. De acordo com o boletim de ocorrência, essa garota vivia com a avó e os abusos eram praticados pelo companheiro dela, viu, Casa Grande? Ela contou, então, ontem pra madrasta dela, que imediatamente acionou a polícia militar. Os policiais foram, então, até o local onde esse homem vivia e ele confirmou. Ele ficou bastante nervoso inicialmente, chegou, inclusive, a bater a própria cabeça contra a parede, mas acabou confessando essa violência. Ele disse em depoimento que, ao longo desses anos, desde 2015 até o final do ano passado, ele tinha o hábito, por exemplo, de ir ao banheiro e levar a criança junto com ele. Ele disse também que no quarto em que eles dormiam, a criança dormia num colchão ali naquele quarto e durante a noite também passaria a mão na genitália dessa menina, que na época, né, tinha menos do que 7, do que 10 anos. A polícia, o delegado da Polícia Civil de plantão determinou a prisão, ele tá preso no momento, e já fez à justiça o pedido de prisão temporária, viu, Casa Grande? Então, a gente fica horrorizado com uma história como essa. Desde os 7 anos, essa menina era abusada. Esse vagabundo apodreça na cadeia, é isso que merece um ser como esse, que faz uma coisa como essa, é abusar de uma criança de 10 anos de idade, né, há 3 anos estuprando essa menina. Então, agora, quando chegar na cadeia, pode ter certeza, vai ser recebido pelos presos com honras da casa, na linguagem do crime. Obrigado pela participação, viu, Guilherme?